Namastê, agora nós vamos fazer práticas especiais, rituais especiais. Agora é o tempo especial, mágico, quando nós podemos pedir ao Sol de tirar da nossa vida todas as influências negativas para ajudar a nossa linhagem, aos nossos ancestrais. Eu vou tocar agora esse instrumento e, por favor, olhe para o Sol, para o pôr do Sol. Enquanto meditando para o Sol, pense sobre a sua linhagem, sobre a sua família e peça a Deus, porque para os eslavos, Sol era Deus e peça a libertação de todos os medos, de todas as influências negativas. Perdoa-se mesmo, perdoa toda a sua família, perdoa todas as pessoas que você ama, e peça a ajuda para perdoar-se mesmo de todos os julgamentos, de todas as emoções negativas, de todo o sofrimento. A força forte, poderosa do Sol, purifica, cura, tira toda a tristeza, toda a dor da sua linhagem, e nós criamos a oração, e nós pedimos os Espíritos superiores para purificar-nos, para perdoar-nos, para perdoar, a toda a linhagem. Você faz inspirações e expirações profundas e lentas, está olhando para o pôr do Sol, e imagina como todas as doenças, todos os Espíritos ruins, vão embora. A sua respiração é forte e profunda, com cada respiração, você se liberta, e você pede tirar da sua família, da sua linhagem, todas as influências negativas. Eu peço ao Espírito da Sibíria de ajudar você nisso, para criar a proteção, para que todas as pessoas, para que todas as pessoas, vivam no equilíbrio e na paz. Tocke o seu coração com duas mãos, aceitando a nova vida, aceitando o novo caminho. Agora, você está livre.